A todos os pais do Brasil! Ei, você de casa tem uma parinha de seu pai Se ele estiver presente Fala, pai, eu te amo Já é tarde Tem quase uma lugar do meu fluir Com você, o que está tudo a insistir E eu, no rua, sem falar contigo Só pra entender Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer e acordejo comigo E ao dormir Sozinha nesse mês Seus versões Abraço e agradeço Agradeço e acendido meu calor Vai, amor Já me ouvir e posso sonhar Sentir as suas mãos a me abarcar E não vou fazer esse amor Vamos ver as suas mãos, meu querido Hoje foi a boca Essa cerveja Vamos ver as suas mãos Vamos ver as suas mãos Vamos ver as suas mãos Sentir as suas mãos a me abarcar E não vou fazer esse amor Vamos ver as suas mãos a me abarcar Vamos ver as suas mãos a me abarcar